Olá a todas e todos e bem-vindos a mais um episódio do Clube das Criativas. No último podcast estive a falar com a Catarina Romão da NOS sobre estratégia, sobre criatividade, sobre empatia, sobre sair um bocadinho da nossa bolha abrir o mundo e o papel das viagens nisto, sobre a necessidade de termos uma indústria mais diversa e mais clara sobre o papel das mulheres nas indústrias criativas e a forma também em que cada uma de nós como mulheres nesta área devemos de alguma forma dar voz e palco e espaço para gerar maior igualdade de gênero nesta indústria. E é precisamente com esta intro que tenho aqui a minha nova convidada, a Ana Teodoro uma mulher portuguesa muito inspiradora, que como muitos portugueses foram lá fora buscar um bocadinho de mundo, novas experiências, novas áreas esteve em Londres por mais de uma década e agora devido um bocadinho do seu tempo entre Portugal e o Reino Unido Ela começa um bocadinho neste mundo mais de editoras de livros testou agências de publicidade, designer, diretora criativa e fundadora da Cantina um estúdio criativo seado entre Londres e Portugal E então, com esta mini intro, digo olá a Ana como estás? Obrigada por ter aceito o convite Obrigada Tens o microfone Olá Cata, obrigada por me convidares Tenho muito orgulho de estar a fazer isto contigo Tenho todo o prazer em estar aqui Boa, vamos a isso então Então gostava de começar um bocadinho, Ana, para contar-nos o início Sempre é muito difícil pensar como é que começamos um pouco neste mundo Qual foi o bichinho que nos picou para dizer Bem, quero ser criativa, quero ser designer, quero ser o que seja Como começa este percurso para ti? Então, começou logo desde muito cedo Sempre tive muito interesse em desenhar Desde criança, ainda hoje em dia é engraçado porque o meu avô ainda guarda alguns dos meus desenhos Eu desenhava imenso Não posso dizer que tivesse alguém que me inspirasse deste pequeno Ou que tivesse alguém na família que trabalhasse na área ou algo assim Foi um pouco pela curiosidade de criança e começou aí E depois é engraçado porque lembro-me do que estavas a falar no podcast anterior E para mim também chegou a altura de escolher a área no secundário E por acaso tive ali um precalço em que escolhi ciências em vez de artes Um grande precalço, eu diria? Sim, sim, porque lá está, sou uma pessoa muito interessada por muitas coisas E na altura fiquei na cara, pronto, ok, vou escolher ciências Sempre a pensar, arte pode ser um hobby Não precisa ser a minha profissão Mas houve uma noite assim em branco Quando tinha por aí 15 ou 16 anos Comecei, ai, espera, não é isto E decidi mudar de área E então mudei de área para artes E depois já era muito interessada por várias coisas Desde desenho, pintura, fotografia E quando chegou a altura de ir para a universidade Por acaso até a última hora Tinha pintura como a minha primeira opção Depois tive um bocado Pensei, para lá Mas isso é muito Muito nicho talvez, não é? Sim, sim Pensas logo em saídas profissionais Dinheiro e não sei o que, não é? Sim, foi um bocado por aí Então pensei, bem, deixa-me lá ver que outras opções é que existem Que até podem ser mais, abranger mais disciplinas Lá está porque eu estava interessada em muita coisa E sinceramente não sabia muito bem onde me enquadrar Então escolhi design de comunicação Porque estava mesmo a ver Tipo a ser geek e a ver Ok, deixa-me ver as cadeiras Tinha lá fotografia Desenho E eu fiquei, ok Aqui consigo explorar várias coisas E foi assim Estava muito fisgada Não sei porque, não me lembro muito bem Porque para ir para as Belas Artes Então todas as minhas opções já eram aí E entrei em design de comunicação E foi aí que começou Mas posso dizer Com toda a claridade agora Que eu não fazia a mínima ideia do que era design E foste-me mais pela vertente da arte Que te foi encaminhando para as histórias Mas foi tipo dentro da própria escola Que descobres o design Ou é quando vais fora Ou como funciona Sim, sim Foi quando depois comecei o curso Que vim a descobrir o que era design E aliás tive algum Agora lá está com esta perspectiva Olhar para trás Lembro-me que muitos dos meus colegas Já estavam completamente inteirados Do que era o design Alguns até tinham feito transferências De outros cursos Ou seja, já tinham feito um ano De design noutras faculdades Ou assim E para mim foi uma descoberta Quando cheguei à faculdade E foi um pouco por aí que começou E como misturas Ou como viste esse percurso Porque é um debate que se tem muito Nas áreas de comunicação Em publicidade E assim De arte versus comunicação Como viste um bocadinho Esse tema foi mesmo Através da academia Que essa visão muda Ou acontece já Quando entras na tua área Profissionalizas Afinal eu não ando a fazer arte Ou ainda sentes Que tens um bocadinho Dessa arte No teu ADN No teu dia a dia Eu sinto que percebi Mal lá cheguei Porque foi muito claro Foi logo muito Duro Mas muito inspirador Começar esse percurso E aí Tive que apanhar logo E foi acho que até Aliás eu acho que se calhar Um dos primeiros Trabalhos que tivemos que fazer Foi precisamente Escrever um texto Sobre design E do que é O que é que é o design E eu lembro-me De haver grandes críticas Do professor À toda a turma Que tínhamos muito Que aprender Pois Olha e então Fazes a tua A tua parte Da formação Da faculdade Aqui em Portugal Na faculdade de Belas Artes Encontras-te Neste universo Do mix Entre Como combina-se Esta tua vontade De arte De criatividade E entrar numa coisa Muito mais Focada num espaço De trabalho Não quer dizer que se perda Nenhuma criativa Nada Mas muito mais focada Naquilo que quer ser O teu percurso E vais para fora Como é essa decisão O que te leva a sair Quem não encontraste aqui Ou o que querias Encontrar Noutros lugares A minha decisão Foi Foi muito motivada Pelo contexto Do país E o meu próprio contexto E Na altura Estava a fazer Um mestrado Porque foi mesmo Aquela cena clássica De acabei a licenciatura Ainda por cima Acabei em setembro Porque fomos quase todos Para setembro Para fazermos Projetos melhores E depois foi um bocado Aquela cena Ok E agora E há muitos cursos Que têm estágios Integrados Mas o nosso Não tinha Então enfiei-me No mestrado Até porque eu adorava Estudar E depois foi No primeiro ano Do mestrado Em que eu percebi Ok Vai chegar uma altura Que eu não vou poder mais Adiar Entre aspas Entrada no Mercado de trabalho E na altura Não parecia Na altura Isto foi em 2012 2013 As coisas não pareciam Muito brilhantes Em Portugal Sim A minha A minha perspetiva Era que haviam Bastantes designers Ora eu tinha Todos os meus colegas A entrar para o mercado De trabalho Haviam estágios Profissionais Mas De resto Parecia um mercado Muito saturado E para alguém Que não é de Lisboa Há outras despesas A ter em conta Portanto eu tinha Toda Toda uma malta Que tinha acabado No ano anterior Que estava a acabar agora Que ia acabar no ano seguinte E que por exemplo Sendo de Lisboa Tinha menos encargos E podia ter mais acesso Na altura Uma coisa que estava Aconteceu bastante Havia muitas pessoas A fazer estágios Não remunerados E isso não era Uma possibilidade Para mim Então A saída de Portugal Foi um bocado Um Tenho que Fazer alguma coisa E na altura Já estava interessada Em Londres E já tinha Colegas de faculdade Que lá estavam A experimentar E pensei Um bocado De uma maneira Inconsequente A dizer a verdade Lancei-me E foi à procura E foi um bocado Nesse sentido E é uma coisa Que não Acho que não abordámos muito Que é a questão Do privilégio No nosso Na nossa área Na nossa área E o quanto As situações Financeiras Das pessoas Podem influenciar O início A carreira delas E a questão Não seja uma opção Sequer Talvez Para muitas pessoas Porque não é Num retorno No imediato Sente-se que Leva-se muitos anos A chegar a uma posição Estável Nesta área Economicamente Digo eu Exato E também A própria falta De Se tu não vives Em Lisboa Não tens a possibilidade De ficar a viver Com os teus pais As oportunidades De trabalho No resto do país São muito mais escassas E eu senti Que Se havia altura Que ia experimentar Era agora E realmente Ainda bem que o fiz Porque acho que Se estivesse esperando Mais tarde Se calhar não tinha feito E quando chegas lá Quais são os desafios Que tu sentes Que 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 tens pela frente Tanto na tua Posição de imigrante Nova Jovem Mas também na tua Posição de mulher Que também Tem um peço grande Neste momento Em que dizemos Aventurar-nos Aventura parece Sempre vendida Como uma coisa Do homem Forte Que vai lá Procura Mas somos muitas também As mulheres Que fomos lá fora Como foi Esse choque Como foi Essa procura Também Foi fácil Sendo Português Entrar lá Como é que viste Sim, todo o percurso E toda esta aventura Foi desafiante Lá está O facto de Na altura Ter 23 anos Ajudou Nessa Nessa parte Em consequência E pronto Não foi fácil Até porque Eu não tinha Muita experiência Laboral Mas já tinha Tido a oportunidade De fazer Algumas coisas Já tinha Tido Uma posição De seis meses Num sítio Onde consegui Fazer imensos projetos E como eram Coisas Impressas Havia Essa Uma materialidade Que era fácil De mostrar Mas o que encontrei Quando lá cheguei E ao falar com vários Portugueses que lá estavam Pelo menos na altura Acho que agora já deve ter mudado Um pouco Mas na altura Parecia que tudo aquilo Que tu tinhas feito Antes de lá chegar Não importava Não valia Não tinha o mesmo valor Versus o que fazes No UK Sim Era muito difícil Alguém dar-te A primeira A primeira oportunidade E foi Foi um desafio E na altura A primeira coisa Que fiz Quando lá cheguei Foi arranjar Um trabalho Num restaurante E E foi ótimo Foi a melhor coisa Que eu É assim Foi terrível Mas Mas foi ótimo Porque Na parte Do 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 choque cultural Foi uma maneira De ultrapassar Essa parte Sem ter O O desafio De Estar a fazer A minha profissão E todas As Os medos Que há Quase que eu estou a fazer bem Não estou a fazer bem Quase um curso Mas trabalho é bom Quase como um curso Inmersivo Em cultura Inglês De alguma forma Dá-te ferramentas De como conviver Lá com ele Sem ter essa pessoa Extra De ok Tenho de entregar algo Até porque fui Também um bocado Por causa da língua Havia essa facilidade Ok Falo inglês Consigo Mas o inglês Que Achamos que falamos Montamos aqui Depois vamos para lá É um pouco Diferente E essa experiência A trabalhar Em restauração Ajudou imenso Porque Conheci-os Comecei a conhecê-los Eu sinto que tive Essa vantagem Depois para trabalhos A seguir E enquanto Estava aí a trabalhar Continuava na busca Passou muito No início Por freelancers Que eu ainda tinha Em Portugal E que estava a fazer Ao mesmo tempo Depois comecei-me a aventurar Para freelancers lá Consegui Um trabalho Bastante sólido De freelance Que era para desenhar Seis livros E comecei a fazê-lo E depois Entretanto Encontrei o meu primeiro trabalho Full time Na Black Dog Publishing Que foi Assim O O sítio Pivotal Para a minha carreira Porque foi aí Que Que conheci Os meus futuros sócios Ok E foi Que conheci o James Que foi uma pessoa Com quem comecei a cantina E com quem Tive outra aventura Trabalhando E que depois já vamos falar Um bocado Mas foi o meu primeiro trabalho Na área Com contrato oficial Com contrato Exato Com todo o pagamento Como devia ser E lá então Qual era Que era o que Que fazias lá Como foi A tua entrada Neste mundo Mais editorial Design editorial Vinhas tipo De design De forma geral E afunilaste Um bocadinho Para este caminho Quando entraste aí Certo? Eu por acaso Já estava muito Focada No editorial Antes E foi isso Que me permitiu Também entrar Nesse sítio A minha paixão Então dava Então dava para crescer Muito Eu Eu tinha muitos livros Enquanto lá estive E tínhamos Contacto direto Com os artistas Com os arquitetos Com as galerias E isso também foi Muito bom Para o meu crescimento Porque sinto Que há muitos designers Que não têm Esse contacto E essa autonomia Até se calhar Mais tarde Na carreira deles E isso Causa um crescimento Muito grande Esse é um ponto Que também Estava a pensar Porque tu vais Muito nova Para lá Começas a ter funções Também E isso que falas De muita autonomia E vemos isso Muitas vezes Não é? Em Londres Quando vamos E vemos profissionais Jovens criativos São pessoas De menos de 30 anos Já com uma bagagem E um tipo de Projetos Maiores Que se calhar Aqui em Portugal Às vezes Sinto eu Em alguns casos Demora-se um bocadinho Mais a crescer E dar-lhe-te Essas responsabilidades E liberdades Isso é algo Que tu sentes Que é lá Isso deu-te Essa abertura E essa Sim, essa autonomia Também para agora Por exemplo Seres a fundadora Da tua própria empresa Deu-te as ferramentas No percurso a isto Achas-se que é algo Que não conseguias Ter feito Se te mantive-se em Portugal Ou achas-se que as coisas Já agora são diferentes Aqui um pouco Pois eu não tenho Muito noção Como seja cá Mas sinto que Se calhar Há uma descontração maior À volta do Se calhar do dia-a-dia Do trabalho Nesse sentido De há menos Tens mais acesso Penso Aos clientes Aos autores Às pessoas Que te estão Para quem estás A fazer os teus Serviços criativos E isso é Sem dúvida Uma coisa que ajuda Imensamente a crescer E foi uma coisa Que eu encontrei Lá em todos os trabalhos Que tive Sim Boa, sim Eu também às vezes Quando olho Muitas experiências Das pessoas Que têm saído Vejo isso Quase que é Uma coisa Mais exponencial Mas tu sentes E dentro Do pouco contacto Não é? Porque realmente O teu percurso O profissional Passa tudo Por estar Por estar fora E é muito mais As ligações Família Amigos Ex-colegas Que tens aqui Sentes que Estes desafios Que tu tiveste Quando foste lá fora De conseguir encontrar Um espaço De ir aos poucos E assim Continua a nascer De alguma forma A criatividade Portuguesa E o trabalho Português E aqui falo Especificamente Dessa área Sentes que é Mais valorizado Nos dias De hoje Porque há muita Muita gente E a perspectiva Mudou bastante Sobre o que é Portugal É a criatividade Sim Eu penso que sim E acho que A maneira como As redes sociais Evoluíram E como As pessoas Conseguem mostrar O seu trabalho Hoje em dia Ajuda um bocado A A quebrar Essa dúvida Então eu penso Que as pessoas Já é mais fácil Mostrar o seu trabalho Mostrar o seu valor Mas eu como fui muito Júnior Eu penso que Esse primeiro trabalho É sempre Porque tu estás a pedir Basicamente Que alguém confie em ti Que alguém acredite em ti No teu potencial Sim E as pessoas Normalmente estão sempre À espera De já terem tido Outra pessoa E lá era isso que acontecia Se já tivesses tido Um trabalho lá Ok Mas se ainda não Tivesses um trabalho lá Eles ficavam Um bocado Não quero ser a primeira pessoa Não sei Havia muita dúvida Da língua Por exemplo Mesmo em sítios Onde trabalhei Lá E quando estava Do lado De quem estava A recrutar Sempre que havia Alguém estrangeiro Era um pouco Mas será que eles falam Bem em inglês Mas será que eles vão conseguir Havia um bocado Esta Sempre essa barreira Mesmo numa cidade Super multicultural Às vezes existem Estas mini Mini barreiras De acesso Às vezes Sim 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 Mas é É um bom ponto Sem dúvida Olha Voltando um bocadinho Para Estamos a falar aqui Um bocadinho Do percurso que fizeste Chegas Trabalhas em restauração Fazes um mini Quick Um curso rápido De como lidar Com Com a cultura Local Isso serve até Para o teu percurso Mas depois Como é Como é O salto Até chegar A cantina Por onde passaste Tiveste ali Uns saltos Também na agência Publicidade Voltaste para trás Como sentiste Isso E que experiências Trazes desse caminho Ok Então Eu tive muita experiência Editorial Como estava a dizer Depois da Black Dog Fui para outra editora Como senior designer E aí também foi Assim Um Um crash course Porque Era muita responsabilidade Eu tinha Era uma editora Que tinha vários imprints E depois dentro Dessa editora Havia vários designers E eu era Senior designer De algumas das imprints Essas tinham muita responsabilidade E muitos livros Ao meu cargo Essa experiência E depois Tive que abandoná-la Passada Algum tempo Por motivos Pessoais Tive que vir a Portugal E depois Quando Eu é assim Eu estive sempre A fazer freelances Ao mesmo tempo Que estava Nos outros trabalhos Então às vezes Eu acho piada Porque a minha experiência Se eu for esticá-la Toda No tempo em que eu trabalhei Com o Overlap De freelancers Dos freelancers Com os trabalhos Dá muito mais tempo Do que Passou Mas estava a fazer freelances E depois Cheguei a uma altura Em que pensei Ok Já estou como Senior designer Em editoras Chegou mesmo Aquele momento Que é assim Ok Eu agora Eu escolho Que isto é a minha carreira Não é Eu sou Designer de livro E é isto Porque já estava Em senior designer Ou seja Agora Chega a um ponto Que para voltar Atrás É muito Torna-se complicado E é engraçado Estava a pensar Nisto Ontem Estava a lembrar-me Que eu concorria A dois trabalhos Nessa altura E um Era uma Uma editora De livros E o outro Era uma agência Criativa Uma experiência Que eu nunca Tinha tido Nunca tinha Trabalhado Em agências E eu pensei Não que eu acredito Muito no destino Mas pensei Ok Se ficar Com o trabalho No editor É porque É man to be Você designer Livros É isto que eu faço Por exemplo Então ficar Com o trabalho Na agência É porque É outro rumo Outra possibilidade Exato Exato E Depois de várias Entrevistas Na editora Não fica Com o trabalho Por acaso Quem ficou Com o trabalho Foi a Tradiziner Portuguesa Portanto Nem ficou Assim aquela Questão Que tu às vezes Podias dizer Ah mas achas Que não ficaste Com o trabalho Porque és mulher Ou porque és estrangeira Por acaso Foi uma rapariga Portuguesa Que ficou Com o trabalho E acho que também Se chamava Ana E eu fiquei Com o trabalho Na agência E o trabalho Na agência Tive que tomar Um passo Que eu sinto Que há muitos Designers E muitos Criativos Que têm Receito De tomar Foi que eu Tive que andar Para trás Eu já era Senior Designer Mas como entrei Na agência Sem experiência De agência Eu entrei Como Designer Middleweight O que não durou Muito Depois passado Sei lá Acho que foram Três meses Eles promoveram-me Para Senior Designer Mas foi um grande Choque Porque foi trabalho Que eu não estava Habituada a fazer E tinha A peculiaridade De ser Uma Uma agência Que só trabalha Com Professional Services Ou seja Os advogados Corporate Corporate E era tudo B2B Business Ou os próprios Internal Commerce Que eles fazem Dentro da empresa E empresas muito grandes Isso foi Uma mudança Tipo Corporate Que tu possas Imaginar Mas também Foi um sítio Onde eu Cresci Imenso E cresci Imenso Na empresa De Senior Designer Rapidamente Também fui promovida Head of Brand E tinha a cargo Tinha a meu cargo Uma equipa De designers Onde fizemos Trabalhos Com uma escala Que de outra maneira Não tinha tido Acesso E trouxe-me Desafios E proporcionou-me Uma maneira De pensar Que é de outra maneira Eu nunca iria encontrar Aqueles desafios A não ser que tivesse Mas tipo o quê? Imagina Quais foram Que tu acreditas Que são aqueles Show que tivessem Mais de vir Desta área Mais editorial A entrar aqui Como O próprio comportamento Das pessoas É completamente Diferente E se pensar No que é Nas alturas Em que Como criativa Mais Estive Ciente Do meu género Foi Foi nesses momentos De entrar Em salas Cheias de homens Só com homens De 50 anos De fato E eu ali E é um bocado Aquela cena De tentares Que o teu Nervosismo E a tua dúvida E tu estares consciente Que és Uma mulher Estrangeira Estrangeira Com sotaque Nova Ali à frente Aquelas coisas E as pessoas Podem não te levar A sério Tens que um bocado Esquecer isso E fazer O que tens Para fazer Mas é Duro É duro Fazer-se ouvir Às vezes E Lembro-me Uma experiência Com uma colega Minha Em que fomos Apresentar Um pitch E saímos De lá Houve assim Uma data De situações Mas Fez-me Crescer imenso E em termos Mais da parte Criativa Fez-me pensar Em desafios Que não teria De outra maneira Como implementar Identidades visuais A nível global Para marcas Tipo presentes Em mais de Quarenta países E Como ter as pessoas Fazerem buy-in Da sua Nova identidade Em que Há muitas Coisas Políticas Internas Que existem E navegar Tudo isso Que Foi muito Foi muito rico E muito desafiante Se bem que muito Estressante E sentes Que neste espaço Que era muito mais Isso Muito mais corporate Muito mais B2B Este é o teu input E esta criatividade Conseguiu Fluir de uma forma natural Ou como Tipo Tivessem quase alguma forma De fazer um corte A este pensamento Mais aberto Que atracias Talvez pensamento Muito mais horizontal Esta colaboração Que tinhas Com artistas Com ateliés Com coisas Dentro da tua área E entras aqui E sentes que isso Teve a modificar-se Ou como É que levaste Esta lógica Do processo criativo Super diferente Para esta área O processo criativo Teve mesmo Que mudar Mas Eu sinto Que foi Muito benéfico No sentido Em que Tu percebes Que no fundo Tu não és Aquele criativo Ali no pedestal E tu é que sabes E tu é que mandas Não Tu estás A fazer um serviço Para alguém Em que A tua criatividade Tem que servir Aquele propósito Deixa de ser Ah Será que isto Que isto está bom Visualmente Será que isto está mesmo Fiz E passa a ser Não Isto é um propósito Dá-te uma visão Muito mais estratégica Do negócio Da estrutura De qual o papel Que tem O teu trabalho No desenvolvimento Dos negócios Dos outros Não é? Sim, sim E a identidade visual E a marca Que tu estás A criar Tem que estar Ao serviço Dos objetivos Da empresa Acima de tudo E isso é muito Humming De uma maneira Sim, uma mudança De mentalidade Muito radical Daquilo que é O teu papel Já não trabalhas Tanto se calhar Com os egos criativos De quem faz Melhor ideia Como é que eu consigo Esta parte de vender Também imagino Que foi muito importante Este pitching Para pessoas Com uma visão Para quem eles É um boneco Às vezes Aquilo que estás a apresentar É assim Os egos existem Mas são outros géneros De egos Diferentes E são enormes Só que tu tens Que gerir Também o ego Do cliente É assim Também tens Que gerir O ego Do cliente Quando trabalhas Em cenas Mais culturais Mas é uma ginástica Diferente Precisas mesmo De vender O teu trabalho E de vender A importância Daquilo que tu Faces Muito mais E depois tens Que sacrificar Algumas coisas Mas a tua Ali a tua A tua guideline Para o sucesso É um bocado Diferente Também Tipo Tu tens Que considerar Acho que Precisas Mais empatia E precisas De tirar Muito do teu ego Também Do sítio E pensares Não, eu tenho que fazer isto E isto é realmente importante Para outras pessoas Isto é mesmo Umas ferramentas Que elas usam Todos os dias A maneira Tu estás a desenhar Coisas Que elas vão usar Para vender Os seus serviços Para se venderem Eles próprios Dentro da empresa A utilidade Da coisa Não é simplesmente A visão A ideia Mas também Como é que torna-se E que seja actionable De alguma forma Tem que ser prático Tem que fazer sentido Às vezes tem que Houve muito Dessa ginástica De como é que nós Criamos algo Que é coeso E que tanto uma pessoa Que só sabe Mexer em powerpoint Consegue usar Como depois tens coisas A um nível mais alto Em que depois nós Temos que intervir E é mais bespoke Tem que funcionar A todos os níveis Não pode só funcionar Ali naquela Naquela bolinha Sim, naquele pós-ser Imediato É um trabalho Muito complexo Olha, e então Passas por tudo isto Ok, editorial Encontras outro caminho Consegues um percurso Super rápido Super rápido Mas também Com muito esforço Dentro desta área Mais de De corporate communications E de repente Decides Então Não Ao final isto Não é bem Vou voltar ao meu destino Não é? Sim, isto Quer dizer Isto não foi muito rápido Isto que acabamos de falar Falámos rápido Mas isto foi Sete ou oito anos Ok Eu tive Três anos Qualquer coisa Acho Eu Na agência E depois o que aconteceu Foi Foi várias coisas Havia Algumas Coisas Que já tinham Algum Conflito A nível De valores Daquilo que Estava a fazer Porque Quando tu Trabalhas Nesse nível Com Com corporations E etc Às vezes Tens alguma Sensação De coisas Que se não Alinham Com Pronto Com a maneira Que tu queres viver A tua vida Pode ficar Assim Não sei se Vou ser feliz Nisto para sempre Ao mesmo tempo Tinha uma Carga De Trabalho Dentro da empresa Que ia para além Do criativo Porque eu estava Numa posição De management Também Tinha muitas Responsabilidades Dentro da empresa Então já haviam Algumas questões E quando aconteceu O Covid A própria empresa Fez ali um Começou a fazer Um pivot E nós Começámos ainda Durante o Covid A criar Uma empresa Separada E estava a chegar Um momento Em que Era um bocado Como o outro Monto anterior Que era tipo Ok Ou eu entro De cabeça nisto E fico aqui E tenho pessoas Também que estão A contar comigo Ou eu tenho Que ir fazer Outra coisa Acreditas nos momentos Decisivos Das carreiras Este foi o momento decisivo Porque eles estavam A oferecer Ações na empresa nova E etc E eu também Não gosto De Eu não gosto De ir contra Aquilo que é Tem que ser Um bocado verdadeiro A mim próprio Já não fazia sentido Eu também não gosto De enganar Entre as pessoas E E senti Que o mais honesto Que eu podia fazer Era ir no outro caminho E simultaneamente O que estava a acontecer Foi que O meu amigo James Esquecem-me Aqui Contar que nós já Tínhamos tido Outra Venture Ali no meio Em que ele Tinha começado Uma editora De livros De fotografia E eu desenhei Esses livros E depois Ele estava Também paralelamente Também tinha saído Editorial Mais ou menos O mesmo tempo Que eu tinha saído Editorial E ele também Foi para agências E Assim um bocado A brincar Já estávamos A falar antes Tipo há um dia Devíamos nós começar Algo nosso Algo nosso Porque estávamos A ver que estávamos Ali num caminho Muito semelhante Da trajetória Das editoras Para as agências E estávamos Trocávamos Muitas ideias Ele também Tinha clientes Maiores E etc Falávamos muito Sobre isto Até que aconteceu O Covid E durante todo este tempo Que eu estava A começar a ter dúvidas Com o trabalho Que estava a ter antes Ele foi feito Redundante E Quando ele foi feito Redundante Ele atirou um bocado E daí Se calhar era agora É a altura E então Foi assim Um pouco A teste Ele arranjou Um trabalho Para uma identidade Para uma marca E ele diz Ele faz Estratégia E eles chamaram-me Para fazer a estratégia E ele disse Ok Eu faço a estratégia Mas quero eu trazer Um criativo também Então ele chamou-me Para o projeto E foi essa A nossa primeira Experiência Estávamos durante o Covid Então assim Não tinha mais Nenhum lado para ir Então Trabalhava no meu trabalho A tempo inteiro Durante a semana E depois estava a fazer Aquilo aos fins de semana E correu bem Se bem que ele não Agora olhando para trás Ele não gosta dos resultados E nós não mostramos a ninguém Mas Nós percebemos Ok Sim Nós conseguimos trabalhar juntos Já tínhamos trabalhado juntos Na Black Dog Depois tínhamos trabalhado Na editora Que ele tinha começado E agora conseguimos ainda Trabalhar juntos Neste formato Mais de Só algo próprio Não é? Sim Uma identidade Sentes que isso é importante Não é? Tipo encontrar Esse automato De alguma forma Para iniciar alguma coisa Até de ir com Com as pessoas certas Com quem já Tinha-se o teste De trabalho E não simplesmente Uma abordagem De uma visão Necessário testar Com mãos próprias Aquilo que são Nos projetos Para garantir Que consiga-se trabalhar Não é? Sim Para mim foi essencial E eu acho Que as pessoas Conseguem ser independentes E que muita gente Tem o perfil Para o fazer sozinho O meu perfil Eu prefiro trabalhar Com outras pessoas E pessoas Que te complementem E o James É muito isso Foi Eu digo muito Eu nunca conseguiria Ter feito isto sem ele No sentido em que Eu também vinha já Assim que tive um burnout Estava O tempo todo Que estive na outra agência Burnout Máximo E o facto De ter uma pessoa Que para já tinha Tempo Porque Não é? Tinha sido feito Redundante E tinha uma capacidade Que complementava a minha Eu sempre Ouvo muitas Às vezes Falar com amigos Não sei Ah se calhar Devíamos fazer uma cena Se calhar Devíamos fazer uma cena Mas sempre que eram designers Nunca acontecia E o facto De ele Fazer estratégia E Project Management Ajudou imenso Porque tínhamos Capacidades Que complementavam Em vez de Lutar uma com a outra Ok Então estou em todo este Percurso De alguma forma Onde encontras O teu primeiro Trabalho estável No UK Chegas E é com esta pessoa Quem está O que querias O teu projeto O vosso projeto A cantina Encontras então Um bocadinho Com uma abordagem Que vocês têm lá Porque imagino Que esta lógica De terem passado Tanto por publishers Depois pela parte Muito mais Corporativa E esta ligação Que há entre Estratégia e criatividade É a base De encontrar um espaço Que vocês acreditam E onde querem trabalhar E onde sentem que Ok Claramente com todas As dores de crescimento Que têm Começar uma coisa nova Acredito que estão a criar Tipo A vossa mini Utopia de trabalho Ou então É mais um sonho E na realidade Aplica-se A tudo igual No dia a dia Quando entrar na prática Não, acho que é Acho que é um sonho Na mesma E acho que estamos A criar Estamos a pegar Uns pedacinhos todos Que levamos Ao longo do nosso percurso E tu aprendes muito Ok, eu gosto disto assim Eu não gosto disto assim E criamos O nosso espaço Dessa maneira E como tivemos Já essa experiência Entre o editorial E depois o branding Conseguimos fazer As duas coisas Temos já essa paixão Pelos livros Que mantemos Mas depois também Temos muita paixão Por criar identidades E apesar de termos Os dois trabalhado Com empresas Muito grandes Na criação de identidades Agora encontramos Um bocado O nosso nicho E tornou-se um bocado Uma Quando vamos olhar Para os nossos clientes Temos muitos clientes Que também estão A começar os negócios deles Que também estão Eles a A sair De outra coisa E a começar A coisa deles À medida deles E isso é Uma grande empatia Da nossa parte Porque nós também Fizemos isso Logo gostamos muito Dessa Dessa parte De conseguir A ajudar pessoas Que também estão A seguir os sonhos Nelas E a dar-lhes Ferramentas Dar-lhes uma identidade Fazemos um grande Processo De De análise No início E de estratégia Por isso é que nós Também gostamos muito Porque Nós ajudamos Que eles Definam a estratégia Para o negócio Deles Também E é muito Muito rewarding Porque entramos logo Nesse sentido E normalmente Quando estamos a passar Por este processo Criativo É esta parte do início Surpreende os imães E ajuda os imães Eles ficam mesmo Estão a descobrir O que é que eles querem Também Que seja A marca deles Não é Tipo Não só visual Mas A todos os níveis Claro Sim Ajuda-se de alguma forma A iniciar o percurso Não é apenas Entrega De um projeto É como faço O percurso Com eles Sentindo também Nos vossos pés Aquilo que é iniciar Um projeto Aquilo que são Os desafios Que tem Enquanto começa Um novo sonho Uma nova ideia Uma nova empresa De alguma forma E que tipo O projeto Se achas Tanto no teu percurso Até agora Como agora Na cantina Na cantina Eu sempre estou a dizer errado Tipo Há algum projeto Que tu tenha sentido Tipo Ah este Trabalhei Trabalhei para isto Este foi o processo Ou ideal Ou o resultado Foi ideal Ou alguma coisa Assim que tu sentes Que é interessante Eu não sei Se há projetos Ideais Temos vários Clientes Que nos são Muito queridos E Acho que são todos Um bocado um sonho Mesmo quando não correm Idealmente Nós gostamos muito O que nos dá Mesmo gratificação É chegar ao fim E eles estarem contentes E até agora Pronto Vamos bater na madeira Mas até agora Todos os nossos clientes Têm estado muito contentes E é ver Mais do que o próprio Projeto em si É ver depois Quando acaba Que eles estão a usar E que as pessoas Estão a gostar E que lhes está mesmo A fazer diferença Ou que resolvemos um problema Para eles Isso é muito gratificante Bem um bocadinho também Dessa tua experiência Do outro lado Em que fizeste Essa humbledão Não é da coisa Não é simplesmente Aquilo que eu quero É de que forma Este contribui Para eles Não é Deste percurso Boa E mudando assim Um bocadinho de tema Também Porque estamos No clube das criativas Não é E fomos falando Um pouco também Dos desafios Como imigrante Mas também muito Como mulher Neste mundo Queria perguntar-te Um bocadinho Falando sobre Sobre o futuro Que tu vês Nesta indústria Nesta indústria criativa Cois iriam Quase que Desde o teu ponto de vista Na tua experiência O percurso Todas as áreas Por onde passaste Quais uns passos Que é preciso dar Para amplificar Um pouco mais As vozes Das mulheres Na criatividade Isto é uma questão Pesada Eu tenho alguma Dificuldade Em separar Aquilo que é O que acontece Dentro da indústria Criativa E aquilo que acontece Na sociedade Portanto eu acho Que não consigo Olhar para o problema Como esse nicho De ampliar As vozes femininas No mundo criativo Acho que temos Que ampliar As vozes das mulheres E das pessoas No mundo Oprimidas Na sociedade inteira E se nos focarmos Nessa mudança Vamos sentir As repressões Em todas as indústrias E acho que temos Que temos que usar As nossas capacidades Para fazer isso Sempre que possamos Para contribuir Para termos Uma sociedade Mais Com mais Igualdade Depois em termos Se quisermos Ir a mais Nisso Acho que Como mulheres Como mulheres Por exemplo É estarmos Atentos Até aos nossos Próprios Perconceitos Que nós estamos Que estão Intrísicos Que foram Postos A nós Sabermos Fazermos Aquele Check yourself Às vezes Para Certificar-nos Primeiro Que não estamos A perpetuar Algumas coisas Que ainda Eu posso dizer Que vi Ao longo da minha carreira Tipo Certos Perconceitos Etc Certas As coisas Sempre que vi O tratamento Às vezes Mulheres Não serem Tratadas Iguais Com os homens Por todas As questões Familiares Ou de Futuro De família De projeção De carreira Pensando nos filhos Estas coisas Exato Sempre que Vemos isso Tentarmos Contrariar Tentarmos Ser um bocado A voz da razão Tentar contrariar E por outro lado Tentar Ajudar Outras criativas Que estão a começar O máximo Que Consigamos E ter um bocado Acho que é importante Perceber que Mesmo que algo Tenha sido difícil Para nós Não quer dizer Que Que tenha a ser Para todos Exatamente Porque é uma coisa Que eu vejo Muitas vezes As pessoas têm Aquele discurso Do Ah mas no meu tempo Ah também foi difícil Para mim E essas Eu acho que Você tem de lutar Igual Exato A lógica é Abrir caminho Não é Criar Pavimentar Para que seja Mais fácil Para todos Os que vêm ali atrás Exato Eu acho que Só porque foi difícil Para nós Não temos que Perpetuar A sana ser difícil Para os próximos Acho que sempre Que consigamos Tenhamos a oportunidade De ajudar alguém Devíamos E claro que Como mulher E mulher criativa Sempre que Tenho a oportunidade De o fazer Com outra mulher Sinto Sinto que o devia fazer Porque há muito Um boys club Ainda eu sinto Na criatividade Sim E sinto que às vezes As mulheres também Têm que se unir mais Para contrariar Isso Porque há Eu senti muito E ainda Pronto Agora sinto menos Porque tenho A minha empresa Mas em sítios Que passei É que havia Esse boys club É muito difícil De contrariar E a cena De ir em back-ups Ou de ter É muito difícil Não é só Aquilo que acontece Dentro do escritório Dentro das reuniões Mas tudo que acontece Fora De alguma forma Cria essa divisão Às vezes Em certas áreas E entrando um bocadinho Assim também Para finalizar Especialmente Fala-se por exemplo Muito De as mulheres Na ciência E existem movimentos Por reforçar Porque sempre houve menos Na área E movimentos E hashtags E coisas Mas poucas vezes Vemos um bocadinho De mulheres Na criatividade Claramente Incluindo com O CCP E estes projetos Que estão a fazer-se É muito Para trabalhar Este espaço Das mulheres E olhar para a criatividade Nas suas diferentes áreas Como uma Como uma opção da vida Nós Nas nossas conversas Quando falámos Tanto no podcast passado Como agora Quando falei contigo No início Entramos na criatividade Mas sem grandes referências Não é? Sem grandes pessoas Ou mulheres Que nos dizesem Este o caminho a seguir Entramos mais Por uma curiosidade Por um desejo Que tínhamos De Ou gostámos Desenhar Ou então Não sei muito bem O que é fazer Mas gostá Algo que fosse Mais criativo E menos Menos científico Chamemos assim Mas hoje A verdade é que Os jovens Têm imensas Mais opções Do que nós Tínhamos na altura Havia certas Carreiras Muito específicas Havia menos Mini cursinhos Para fazer Coisas diferentes E era tudo Muito mais Quadradinho E neste mundo Onde Onde Há tantas opções Qual seria Tipo O teu O teu Input Ou o que dirias Alguém Para entrar Nesta área Que achas Que ainda Faz brilhar Os olhos E que vale a pena Continuarmos Na área Na área Criativa E ser uma boa Forma de vida E uma carreira Profissional Desculpa o silêncio Estava a pensar Então Eu escrevi Uma listinha E tudo Estava a pensar Nisso Dos conselhos E a primeira coisa Que pensei Que era aquela coisa Que eu ouvia Repetitivamente Quando era mais nova Que é Tens que fazer algo Que gostas Tens que fazer algo Que gostas E eu acho Que de facto Se tu gostares É É o melhor É o melhor Ponte de começo Portanto Quem já tem interesse Não devem hesitar Porque eu acho Que todas as carreiras São difíceis Eu não sei Se há uma Que seja mais Claro que há coisas Mais difíceis Que outras Mas Não tenham Receio Não tenham Medo Se gostam Isso já é meio Caminho andado Eu penso Depois acho Que é preciso ser Realista O que é difícil Que vem com a aprendizagem E também Fazer muito Autoconhecimento Conheceres-te a ti própria E refletires De facto Daquilo que Que queres Para não Para não Estares tão enganado E Tentar Não ser dogmático Nessa Nessa visão Porque às vezes Nós lá está Queremos entrar no mundo Da criatividade E é mesmo isto Que eu gosto Mas vamos com uma visão E no fundo Depois a indústria E o próprio Prescurso Obriga-te a adaptar-se Então eu acho Que essa flexibilidade É importante E ir com essa Abertura Para poder-te adaptar Ir também com uma mente Criativa E saber que as caixinhas Que aprendeste Na escola Não são necessariamente Aquelas que eu ano Aplicar-se ao longo Da carreira Mas as bases De alguma forma Porque eu acho Que esse caminho Também te leva Mais à felicidade E àquilo que tu Podes ser melhor A fazer Dentro desse mundo Criativo Lá porque Tiraste um curso De design Não quer dizer Que não possas Fazer arte conceptual Ou vice-versa Eu vejo tantas pessoas Que estudaram Outros cursos E agora são Desairas Por exemplo E eu acho Que é manter Essa apertura Para no caminho Esconhecendo aquilo Que realmente gostas E que realmente Sentes Ir sendo maleável No percurso E não ficar com a caixinha Porque no fundo O que tu cria Só nisso São bases Que estão me permitindo Navegar um pouco Aquilo que é este mundo E encontrando Outro espaço Dentro das diferentes áreas Que existem em comunicação E em criatividade E assim E o meu próximo ponto É não esperar Que a tua gratificação Pessoal Venha do trabalho Eu penso que isso É muito importante Também Desenvolver A tua vida Para além do trabalho Que é muito Eu percebo Que é muito difícil No início Até porque A indústria criativa Faz com que às vezes Seja Seja Toda envolvente Mas tanto a preservar Um pouco Alguma gratificação De outras coisas Porque a questão dos egos Às vezes é difícil E tu quando esperas Que toda a tua satisfação Pessoal E criativa Também venha do trabalho Torna-me muito Às vezes Muito complicado Deu essa procurar Satisfação criativa Fora da tua área Assim Para deixar-nos Inspirados Um bocadinho A todos Eu acho Eu tive que começar A pintar Por exemplo Por fora Porque Estava a sentir Muita fricção Às vezes Quando Acabava um projeto E não estava Exatamente aquilo Que eu queria E eu ficava Muito frustrada E percebi Que precisava De ter Um output criativo Em que não houvesse feedback O que é impossível No mundo do trabalho Porque tu precisas Trabalhar com outras pessoas E se tu precisas Por isso é que eu acho Que fazes qualquer coisa Fora do trabalho Em que ninguém Te vai dizer Que precisas mudar O valor daquele azul Que não A ser julgado Nem nada Fazes por Gratificação Pessoal Isso é uma última Dica Realmente Como é que Não quer dizer Que deixes Do teu lado criativo Mas encontrar algo Que é por ti E para ti Mas ajudou-me A depois não estar Tão apegada Por exemplo Aquele conceito Que tu começas No início E depois quando acaba É muito bem Que questionas tudo E que assim Algo que não tenha Um certo e um errado De alguma forma Sim, sim E Isto liga-se Com o próprio Com o último ponto Que eu tenho aqui Que é Aprender E tentar A não buscar A validação Apenas do exterior E dos outros Isso liga-se Com o que eu estava A dizer Se estamos Sempre a fazer A nossa Criatividade À procura Da aprovação Dos outros Às vezes É castrativo Também E é Fazer um bocado Esse trabalho De Quando O teu Output criativo Precisa Mesmo Da validação Dos outros E aí Tu tens que Deixar o teu ego Um pouco de parte E fazer o serviço Ao serviço Do teu cliente E outras Vezes Que precisas Ter esses Outputs Em que Não estás À procura De validação Estás Mesmo A fazer Aquilo que Tu achas E valorizar Também o teu Conhecimento A tua experiência No percurso De alguma forma A lógica De quando Nós somos Estritos Ou lutamos Muito por uma Ideia Mesmo Com o cliente E insistimos É porque De alguma forma Também A nossa experiência Nos leva a acreditar Que este é o caminho Certo E de alguma forma Valoriza também O teu input E a tua experiência Ao longo do Processo Também é interessante Isso No sentido Que evidentemente Nós temos de pensar Que seja utilitário Mas também Nós temos Nós não somos Simplesmente Fornecedores De um serviço Nós somos parceiros No crescimento De alguma forma E só a cliché A lógica Da parceria Mas é muito verdadeira Convém que Para os nossos clientes Ou nos projetos Que estamos As coisas correm bem Onde não se faz Coisa Só para que algo Corra mais ou menos É do benefício De todos Que as coisas Correm bem E isso é um bom Ponto também Sim E temos que encontrar Esse balanço Porque há toda a parte De ok Eu tenho que sobreviver Logo tenho que fazer Um trabalho E tenho que ter A esta remuneração Mas depois também Encontrar maneiras De Ou nos teus projetos Ou fora Tu tens essa gratificação Que eu acho Todas as pessoas Que estão Na indústria criativa Precisam dessa Do reward Que fica Que fica depois Deste esforço Destas maratonas Que fazemos Como é que ficas Depois satisfeito Com aquilo Que encontras Eu tenho aqui Uma quote Que encontrei No outro dia Por acaso Guardei E agora liga-se muito Com as coisas Que estava a falar Que vou traduzir Que diz Eu quero tudo Que faço Que seja bonito Eu não quero saber Se o cliente percebe Que o que faço Vale alguma coisa Ou se o cliente Acha Que a coisa Vale alguma coisa Ou se qualquer coisa Tem algum valor De todo Tem valor para mim É a maneira Que eu quero viver A minha vida Eu quero Fazer coisas bonitas Mesmo se Ninguém quiser saber Isto é uma quote Do Sol Vass Que é um designer Era um designer gráfico Muito conhecido E eu achei a cara Brilhante para isto E acho que de facto Há vezes Em que tens que fazer Coisas desta maneira Sobre tipo Há projetos e projetos Projetos para ti Esse balanço Exatamente Gratificação versus trabalho Têm de estar ali Misturado Idealmente Há mundos Em que acontecem Nas duas coisas E por isso Que temos de lutar Por esses trabalhos Em que funcionam Nas duas coisas Boa Ana Vamos chegando Um bocadinho ao fim Alguma coisa Que eu não tenha Perguntado Ou que não tínhamos Passado por aí Que achas importante Deixar aqui Para o fim da conversa Eu acho Já disse sim Mas Eu acho Que é preciso Força E principalmente Para quem está A começar Não se Deixem em baixo Tipo continuem E façam As coisas Que vos é possível A vocês fazerem Evitem comparação É muito difícil Mas É muito difícil Especialmente hoje em dia Porque é tão fácil Ver o que os outros Estão a fazer Mas evitem comparar-se Façam Façam a vossa cena E continuem Com amor Por aquilo que fazem Boa Muito obrigada Ana Gostou muito Esta conversa Obrigada Depois virá A próxima Ana Vai trazer A sua convidada Alguras No próximo mês E então Aguardamos Com ansiedade Uma ansiedade positiva Esta nova conversa Obrigada a todos Por vir E até a próxima Obrigada